Olá, torcedor do Dragão, boa tarde para você e para todos que estão acompanhando a coletiva de imprensa da tarde desta sexta-feira. Ainda hoje teremos a viagem para o Rio de Janeiro, a nossa delegação embarcando para a capital carioca para enfrentar o Flamengo neste domingo pelo retorno do Brasileirão. Aqui está a imprensa, volante Gabriel Baralhas, peça fundamental no Atlético, muito identificado com o clube para responder também as perguntas nessa atividade pré-jogo, antes dessa partida diante do Flamengo. Boa tarde, Baralhas. Pensando já no jogo contra o Flamengo, o primeiro jogo do segundo turno, não tem como não lembrar de tudo que aconteceu na primeira partida no Serra Dourada e agora também, mais recente, contra o Bahia. Como não deixar essas questões de arbitragem, não vou nem falar extra-campo, afetarem nessa próxima partida contra o Flamengo, visto que o Atlético jogou muito bem no primeiro jogo no Serra Dourada e nessa última partida contra o Bahia também. Boa tarde, a gente sabe que agora é uma nova fase, é virar a chave, não temos que ficar remoendo o passado, creio que a gente tem que virar a chave e seguir em frente, a gente sabe da dificuldade que vai ser, mas estamos trabalhando para que a gente possa vir forte nesse jogo contra o Flamengo. Baralhas, boa tarde. Como é que repercutiu entre vocês, como é que foi a conversa com o Mancini ontem na reapresentação, o resumo de tudo aquilo que aconteceu, teve um momento de conversa entre vocês para ficar cabeça fria, para esquecer do que passou, e como é que o time vem emocionalmente para essa partida contra o Flamengo? Cara, a gente conversou ali, mas a gente tem que... Infelizmente, ali aconteceu tudo o que aconteceu no jogo, mas a gente tem que esquecer, e domingo já tem um grande jogo contra o Flamengo, então creio que não tem que abalar nosso psicológico, a gente tem que seguir em frente, manter focado, porque a gente sabe da dificuldade que vai ser o jogo domingo, então temos que estar preparados para uma guerra. Baralhas, do lado de lá tem um poderio enorme, um dos grandes favoritos ao título, muitos jogadores de seleções. Você acha que está certo o Mancini, pelos desfalques que o Atlético tem, vai reforçar a marcação, povoando ali com mais jogadores no sistema defensivo, também ali no meio campo? O Atlético não pode se atirar, tem que ter muita cautela nesse jogo, lembrando que o Maracanã fez bem na última partida contra o Fluminense. Cara, a gente sabe da qualidade do Flamengo, de grandes jogadores, mas eu tenho que olhar o Atlético, o que o professor decidir é escolher quem vai começar jogando, a estratégia que ele vai utilizar, a gente sabe que tem que ser bem feita, porque a gente sabe da qualidade que tem lá, mas a gente vai para lá para fazer um bom jogo e para virar a chave para começar essa nova fase do segundo turno para que a gente possa sair dessa situação. Boa tarde, Baralhas. Apesar do resultado do último jogo, o que fica de impressão em termos de atuação foi que foi o melhor tempo e o melhor jogo que o Atlético teve desde a chegada do Wagner Mancini, em termos de produção, de criação e tudo mais. E individualmente falando também, o crescimento da sua parte, que chegou até a ficar no banco em algumas ocasiões recentes. O que você diria que foi o grande fator para o Atlético voltar a fazer um bom jogo, voltar a conseguir se impor dentro de casa e se isso é aquela esperança que mantém vocês ainda para esse segundo turno de Série A? Cara, a gente sabe que estávamos devendo para nós mesmos jogar bem dentro de casa. Então, acho que essa partida contra o Bahia foi isso. A equipe, a gente teve uma reunião entre nós, conversamos o que tinha que ser feito. Então, acho que isso foi determinante. Então, a gente sabe que em casa a gente sempre foi muito forte. Então, acho que a gente tem que voltar a ser esse atlético dentro de casa. O coletivo ser muito forte individualmente aparece. Então, acho que essa conversa que nós tivemos para a gente voltar a ser forte em casa foi positiva. Beleza, Baralhas. Obrigado. Valeu. Gabriel Baralhas, nosso personagem de hoje na entrevista coletiva do Dragão, a última antes do jogo contra o Flamengo nesse domingo às 4 horas da tarde. Na outra semana, nós teremos o nosso Confronta Copa do Brasil e torcedor do Dragão, fique atento porque ainda hoje haverá novidades a respeito de ingressos. Ok? Obrigado. Fechou? Valeu, valeu, rapaziada. Obrigado, viu? Obrigado. Conexer. E aí E aí Valeu! Valeu, valeu!